E a repórter Gabi Tricânico foi até Mauá conferir a inauguração do novo IML, que é o Instituto Médico Legal da cidade. Vamos assistir? Em 1998, o IML de Mauá fechou as portas. Na tarde desta quarta-feira, o governo anunciou a primeira unidade avançada com serviços de corpo e delitos. Segundo o Atila Jacomúcio, o posto funcionará somente às quartas-feiras, num período de duas horas. Por que apenas às quartas-feiras, duas horas? Como é um período experimental, mas que a implantação, como disse aqui o doutor Alberto e o doutor Salomão, dependendo aqui a demanda do dia a dia e a demanda semanal, vai poder se estender não só para apenas quarta-feira, mas para outros dias também. De acordo com o doutor Salomão, responsável pelo Instituto Médico Legal de Santo André, a unidade atenderá a micro região que contempla três cidades, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o que representa um terço do atendimento em Santo André. Eu quero deixar claro para vocês que o Instituto Médico Legal de Santo André não deixa de atender absolutamente nenhuma ocorrência. Todas as vítimas de acidente, de agressão, vítimas de óbito, elas são atendidas no Instituto Médico Legal de Santo André. Já o delegado titular do município, doutor Alberto, afirmou que a Delegacia da Mulher continuará fazendo todos os encaminhamentos para o ML de Santo André nos casos de flagrante e que os agendamentos em Mauá serão feitos na Secretaria de Políticas para Mulheres. Esse posto de Mauá vai atender não os casos de flagrante. Normalmente, os casos de flagrante vão para Santo André. Os casos daqui são os casos em que o inquérito foi instaurado, não há uma urgência para que a gente constate, para poder prender um autor. E, segundo o doutor Salomão, nós conversamos muito, esse espaço de tempo não prejudica em nada o exame. Esses dois ou três dias, a lesão continua sendo constatada pelo médico e não altera a natureza da lesão corporal. Segundo informações, não haverá oneração aos cofres públicos. Além disso, os médicos cedidos para a nova unidade não darão desfalque no atendimento no município de Santo André. O prefeito Átila também prometeu para o próximo ano uma unidade para necrópsia e foi questionado sobre a unidade do ML no cemitério do Santa Lídia, mas afirmou que precisa aguardar a decisão do novo governador João Dória, do PSDB.